O presidente da Insurbe, Luiz Roberto, informou que vai aguardar a decisão do TCE na próxima quinta-feira. Até lá, os envelopes com as propostas continuam lacrados. Nós estamos aguardando o que é que definitivamente o tribunal vai decidir para que a gente possa dar continuidade ao certame, ao processo da licitação. Lembrando que não houve cancelamento da licitação por parte do tribunal. Houve uma interrupção e o tribunal, tanto é que ordenou o recebimento das propostas, tanto o envelope de habilitação como o envelope de preço. E agora a gente aguarda a decisão definitiva, se vai ter continuidade, se vai ter retificação de edital. A economicidade é tranquila de se explicar. A partir do momento que a gente criou a metodologia, que o projeto básico apresentado pela Insurbe estudou melhor a coleta, a limpeza pública aqui no município de Aracaju, nós conseguimos reduzir inclusive o valor do contrato que está em vigor, que é o emergencial, para esse contrato que vai ser o definitivo. Vale lembrar que atualmente duas empresas são responsáveis pela limpeza e coleta de lixo de Aracaju através de um contrato emergencial que começou em maio deste ano e termina em novembro. Lembro!